Tá amarelo. Liga aqui, ó. Não tem essa luz aqui. Não tem? É. Tá. Então, tá bom. Deixa assim. Tá. Venha, né? Mas eu tô aqui atrás. Mas eu preciso de ti aqui e pegar a cachorra também. É bem rápido, pera. É só a introdução pro vídeo. Tá aí que eu tô aparecendo aqui atrás. Não, tu não tá não. Tô sim, tô sim. Tu não vai aparecer porque a câmera desfoca. Normalmente, quando você vê um vídeo aqui no meu canal, você vê um vídeo assim, rosto iluminadinho, fundo colorido, mas a realidade não é essa. Resumo é que chegamos a 5 mil inscritos aqui neste canal. Um canal que eu tenho há muitos anos, por muito tempo eu simplesmente joguei vídeos pra dentro e nunca dei o devido valor. Se a câmera estiver balançando é porque eu tô segurando uma câmera mega pesada na mão com a lente muito pesada que é uma Sigma 20mm. Mas eu vou mostrar pra você aqui a realidade no meu escritório quando eu não tô gravando vídeo. Pra quem não sabe, eu trabalho em casa. Então, eu também tô fazendo testes aqui pra ver o que que vocês mais gostam. Se é review de produtos, se é a vida do dia a dia. Enfim, nós vamos descobrir agora. Vou mostrar pra vocês a realidade das coisas. Liga a luz. Desliga o softbox. Aqui é lá em cima. Pra quem não sabe, eu uso um Godox. Tem um Godox ali, outro Godox ali. Abre a janela. Tem câmera jogada aqui. Tem cachorro no meio. Tem fio jogado. Tem o meu monitor que tá esperando chegar o adaptador pra mim tirar essa tractana daqui que é das lives que eu tô usando como computador. Tem equipamento jogado por tudo. Não vou mentir pra vocês. Minha esposa vive brigando. A senhora que trabalha aqui arruma mesa. É uma bagunça sem fim. Computador aqui pra consertar. Tem que tá ligado. Há cinco dias eu não desligo. Aqui é onde eu tô editando agora. Liga. Onde eu tô editando agora usando essa tela que eu uso nas lives ligada ao M1 porque o adaptador lá tô esperando chegar não chegou ainda. Aqui onde eu tô atendendo a internet. Chimarrão sempre pra quem é do sul sabe o que que é. As luzes agora estão desligadas. Eu uso uns tubos de LED aqui ó. Esses tubos de LED que eu tenho vários e várias cores. Certo? Drone bagunça. Multa uma duas três. Multas de trânsito. são dos carros da minha esposa. René Guidi e Chico Echento. Coisa dela. Antes que alguém xingue ela ela é uma profissional da área da saúde ela está há um ano correndo de um município pro outro e não tá certo andar em alta velocidade mas antes de criticar pense que ela pode tá tentando salvar a tua família ou alguém da tua família. Olha o tamanho que tá essa cachorra vou colocar um vídeo aqui de quando ela chegou. E o vídeo foi a gente lá buscando nossa viagem buscando a sonha ó que já aprontou. Equipamento um sapo João Arturo o que é isso? Bicicleta que estão ali de enfeite não são usadas ali tem mais duas cachorra acessório de cachorro gato agora vamos no quarto que alguém tá sempre enfornado há 20 dias 24 horas e não sai desse quarto isso aqui eu não sei mais o que dizer o que falar eu sempre disse que eu ia mostrar o que ela fazia no quarto dela pois agora chegou o momento olha a cara da maglia a cara da maglia bom como eu expliquei eu tô com 5 mil inscritos e eu vou fazer alguns testes aqui no canal pra saber o que vocês querem assistir minha gata outra gata cachorra minha filha meu filho só não tá a esposa aqui que tá trabalhando mas vou mostrar ela quando ela chegar o final do vídeo vai ser ela chegando então vou contar um pouco como é que é a minha rotina no dia a dia eu acordo por exemplo 4 e meia da manhã vou fazer exercício às 5 horas da tarde putz oi oi quem é que acordou às 9 horas da manhã eu errei eu falei 5 da tarde se deixar ele acordar às 10 da manhã não assim vamos falar a verdade sabe essa piadinha que tá rodando no tiktok das pessoas acordarem e dizerem pros pais que acordam às 5 horas da manhã pra fazer exercício e coisa e tal então aqui em casa funcionaria ao contrário se eu falasse isso porque eu não tô mais acordando tão cedo assim não posso falar da Carolina a Carolina de fato ela acorda cedo faz exercício 6 da manhã a Carolina já tá com os exercícios prontos e 7 da manhã ela tem aula o João Arthur não faz nada se eu não acordar ele dorme a manhã inteira então isso tem que ser eu? sim eu vou vir aqui pra mentir então que hora é se eu acordei hoje mesmo? não, mas hoje porque ele acordou hoje é só hoje isso é a realidade da casa o dia inteiro se vocês estão achando que é tudo maravilhoso que não tem discussão que não tem gente teimando é assim isso é o que é de verdade só que o seguinte só que o seguinte aqui pode ser querida pode ser o que for mas isso aqui é um calabouço fedorento com lixo espalhado por tudo olha isso aqui ele que tirou meu lixo meu lixo tava aqui dentro bonitinho ele que fez mais bagunça fraco olha a roupa gente e pensar que ainda disso tem gente que diz que isso é bonita é triste né ainda bem que tu não fala isso de mim não, não eu sou mais organizada da casa também que não tem cara eu falei a vida inteira que eu ia mostrar eu ia te expor carolina na internet olha, olha, olha pelo amor de Deus tem que prestar atenção no meu tá, a Karine tá estudando vamos sair do quarto de verdade que é vem, vamos dormir é tá, então assim ó vamos falar a verdade o João Artur de fato ele é mais organizado o quarto dele sempre bem organizadinho isso não tem o que dizer isso aqui eu não sei porque que tá aqui não foi ele que colocou mas o quarto dele sempre de fato é o mais organizado porém ele é teimoso pra caramba ele não respeita nada que se fala e já até tu é teimoso ele não sabe ouvir então tá na hora de mudar, queridão porque eu vou te expor na internet também eu posso te expor e eu sou uma simpatia em pessoa eu não faço nada errado eu não brigo com ninguém eu sou uma pessoa que vivo de bom humor mentira muito, muito, muito muito, muito, muito querida eu sou um amor de pessoa é mentira dele isso aqui é uma coleção de carrinhos do João Artur que eu fiz porque eu sempre quis ter tá faltando um quando eu era pequeno eu gostaria de ter e eu não conseguia então eu usei a desculpa que ia ser pro quarto do Artur e fiz pra mim ponto o que foi? o João o que ele mandou fazer? mandei o João arrumar minha cama você vai botar isso no vídeo olha só olha o que ele mandou ai minha cabeça o que ele mandou fazer? a gente tem a dona Helene que nos ajuda aqui em casa só que ela vem de um em um dia porque a cama eu acordei agora meu quarto ela disse que o meu guarda roupa é desarrumado olha aí olha meu guarda roupa ele socou aqui nós estamos com 5 mil inscritos no canal e tá na hora de nós começar a testar o que o pessoal quer ver de fato ou a Siri tá falando se é review de equipamento se é a nossa vida pra quem não sabe eu vivo em casa assim desde que eles eram pequenos a mãe deles trabalha na rua no caso na área dela que ela trabalha na área da saúde e eu trabalho com isso com publicidade com vídeos e fotos e sempre trabalhei em casa olha na cama do papai viu gente meu quarto é organizadinho dele é o mais bagunçado da casa tem que arrumar bom falei que era vida real né então hoje não tem dona Helene dona Helene hoje está de folga não tem restaurante aqui no condomínio porque agora estamos em lockdown vai fazer quase 20 dias vou ter que fazer comida para as dragas olha aqui Godinho para não estou se defendendo é defenda pessoal senta bonita senta bonita bate 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 vocês puderam pelo menos poderiam fazer de conta que vocês são normais né de quem a Gude estava brincando com ela eu entendi aqui no quarto com a gata e ela foi lá enfiou o cachorro aqui e está aqui e já não sabe Carlinho no teu quarto porque tu não quer que ele fique no teu quarto então veja gente chata por favor aqui ó na boa não tem condições vocês acham vocês sempre acharam nos stories que era tudo uma maravilha é cachorra é cachorra estragando a casa é a Caroline relaxada é o João Arthur chato pra caramba brigando com todo mundo verdade não mas estou falando a verdade cara opa opa tu não entendeu que ela não quer subir sim ela não toma desculpa meu coração por favor vai ajudar papai sonha vai né eu dou um neném muito ajudante já papi gente mostra aqui o do cedo ai que educado o que vai fazer pai qual vai ser a receita de hoje resto de ontem diante de ontem isso aqui é diante diante de ontem isso aqui é do churrasco de domingo e hoje é quarto resto de carne mas estava na geladeira é eu gosto de cozinhar te falando a verdade eu gosto só que eu gosto de cozinhar à noite e normalmente as comidas que eu gosto de fazer são bem fortes sabe que a Caroline dizia que no Instagram eu não era igual eu sou na vida real pois então aqui no YouTube não eu até concordo eu até concordo contigo que antes do ano passado as coisas que eu publicava no Instagram era muito fake não fake com a intenção de ser fake fake tentando agradar os outros tentando fazer coisa assim ai gente estamos aqui agora na cozinha eu sou calminho tudo a merda não sou calmo merda nenhuma eu sou calminho sou exigente sou bravo chato sim não tu é tipo a Sônia é uma gracinha na rua todo mundo adora te fazer carinho agora eu quero ver cuidar tudo a brincar não é uma coisa dois contra um diz que a fruta não cai longe do pé não morde ela que comia a câmera tira a polpa de fruta pra fazer suco e faz suco eu acho que tem abacate tem coisa tem agora a água daqui mesmo tem água lá ai tem neném lindo mano sentada bonita não pode ó pai olha pai se quiser fazer imagensinha bonita quem vai editar o vídeo é duro não vou não mas eu não vou tem que ser imagem grande e comprida mas é grande e comprida eu estou cortando não estou cortando né sony a sunha dela pintada de preta mostra o neném mostra o neném mostra o neném tá vou botar a água do soco tira do liquid pai abre o paninho aqui que agora estou com a mão errada acho que eu faço não tu não vai botar a água da torneira mal sabia ele que antes eu tinha colocado a outra ó pega bonitinho isso leva lá pra mano traz pra mano vai aqui ó traz aqui aqui dá pra mano olha dá pra mano vai aqui aham sei sabe que essa história de querer gravar esses vídeos deixa eu achar uma posição decente aqui porque eu fico olhando pra cima e fica ruim esse negócio de gravar os vídeos aqui deu vontade de fazer isso quando eu olhei o vídeo que está lá no canal do João Arthur do dia que a gente foi buscar ela no canil aí eu olhei assim deu aquela nostalgia daquele dia sabe ela pequenininha e eu disse ah por que eu não gravo mais coisas desse tipo porque isso isso lá não caro isso lá na frente a gente vai olhar pra isso com sabe com o mesmo sentimento que eu olhei pra esse vídeo hoje sabe de nostalgia de cara que legal né de ver a tua vida lá atrás e eu tenho muitos vídeos de quando as crianças eram pequenas porque como eu já falei teu também depois que tu já tinha 5, 6 anos como eu falei eu uso a internet desde 2009 então se procurar no youtube aí vai ter vídeo antigo meu tipo esse que eu estou fazendo agora lá de 2010 2011 2011 poxa papai noel roupa de novo poxa papai noel casa estrela porque criança gosta é de brinquedo como eu estava falando como eu estava falando eu vi o vídeo no canal do João onde a gente foi buscar ela e aí eu fiquei pensando pô eu tenho tudo na mão sabe pra fazer e como eu não quero fazer editados os vídeos eu quero fazer assim do jeito que você está vendo eu nem estou pensando em dinheiro do youtube eu estou pensando em história na verdade de família porque lá na frente daqui a por exemplo quando a carolina ia completar 15 anos que hoje ela tem 12 a gente vai usar esses vídeos mentira você acredita que essa guria tem 15 anos já? daqui a um mês que situação não é mais um mês nada 15 dias que 15 dias pai? ah não não fica reclamando senão já me arrependo dizer que tem 15 dias e que tem 12 alta tempera no chefe só não me exagera né? pimenta pra queimar a boca sale sale roça não isso é demais mãe não não é não olha a quantidade de massa não recebe ah que linda mãe ver isso né? tomando sucranjão sim mas eu vou comer como? tomar como se tu não botou vai pegar? talher na mesa talher eu botei o João tá almoçando eu vou apresentar um slide que eu preparei a aula online a Carol estuda pela parte da manhã e eu vou falando depois a gente conversa olha como ela está querida lavando a louça pediu pra ele fazer xixi tá chovendo e não quer voltar vai se sujar todinha tentou enganar ela vem Sônia ferrou vou ter que ir pra chuva a chuva foi com o vizinho chovendo Sônia Sônia vem papai pega o fogo Sônia como é que sabe? vem Sônia vem Sônia sim né vem aqui Sônia foi pro vizinho tá aí? tá aqui ela foge aqui pro Matheus direto fica aí tu senta e tu fica porque tu vai ter que secar que lindo né Sônia que lindo que lindo vai lá pega a cachorra porque cachorra é querida cachorra não é pronta Sônia sai tu já quebrou minha unha sua chata deixa eu ver não sai Deus você vira não eu vou trabalhar cheio de coisa atrasada e é sério eu vou fazer uns testes pra saber o que que vocês que me acompanham eu tenho um médio aqui no canal de 500, 600 a mil pessoas que acompanham praticamente todos os vídeos eu acho excelente de um público pra quem nunca deu muito valor pro YouTube vou começar a postar vídeo talvez com mais frequência eu sempre eu não gosto de dizer que vou porque se eu não fizer eu vou ficar mentindo mas eu vou tentar e aí vocês me dizem se gostam de ver esse tipo de coisa dia a dia porque do dia a dia o meu dia a dia é praticamente aqui direto então não tem muito o que ser feito não tem muito o que ser mostrado bom falei que eu ia finalizar o vídeo com a Aline né essa é a maneira não sei se ela vai gostar mas eu vou tudo bem? tudo tá tudo bem tá tudo bem aí? uhum tá tô fazendo um vídeo aqui eu falei que ia finalizar o vídeo contigo e eu te chamei por chamada de vídeo legal tá olha só deixa um recado aí pro pessoal que não tá se cuidando aí do Covid fala qual é a situação real do momento e por que que tu nunca tá em casa conosco por que? porque eu tô sempre cheia de tóxicos porque a situação tá inspirando cuidados e justamente por isso ela tá apavorada porque eu não combinei isso com ela tá, tá bom era só porque eu disse que eu ia finalizar o vídeo contigo é isso essa é a real situação da história ela passa às vezes 72 até mais tempo fora de casa porque ela trabalha em Torres, Osório e Capão da Canoa então ela sai de um plantão e vai pro outro sai de um plantão e vai pro outro então enquanto alguns não seguem as regras que tem que ser seguidas e lembra eu não tô aqui dizendo que eu prego o lockdown não, eu sou totalmente contrário ao lockdown eu acho que todo mundo tem que tem que poder trabalhar só que todo mundo tem que respeitar a situação tem alguém que tá do outro lado que às vezes tá perdendo o convívio da família total pra poder cuidar da tua família aí é o caso da minha mulher há um ano que ela tá há um ano praticamente eu acredito eu não cheguei a ver isso mas eu acredito que ela não teve durante esse um ano não teve 5, 6 dias de folga durante o ano inteiro mas é isso gente se vocês gostarem desse formato de vídeo comenta aí que eu volto a fazer nesse formato que eu acho que é isso gente que eu acho que é isso gente que eu acho que é isso gente